Lamego Tu és, noiva eterna e namorada de cor Serás, a razão da nossa eterna saudade Lamego, vem de longe a tua fé Ensinaste Portugal a rezar na tua primeira sede Ajudaste a enfalar nosso Portugal bem-vém Lamego, sempre nova e tão antiga cidade Lamego, tu na história tens o brilho do ouro Tu és, noiva eterna e namorada de cor Serás, a razão da nossa eterna saudade Lamego, olha a tua padroeira Lá no alto, tão pertinho dos céus Dos remédios mensageira A rainha e mãe de Deus Lamego, mora aqui a tua banha Lamego, sempre nova e tão antiga cidade Lamego, tu na história tens o brilho do ouro Tu és, noiva eterna e namorada de cor Serás, a razão da nossa eterna saudade Tu és, noiva eterna e namorada de cor O ouro, serás, a razão da nossa eterna saudade Tu és, noiva eterna e namorada de cor